Por causa de um acidente que aconteceu aqui na linha 7 da CPTM em São Paulo, Sandra, quais são as últimas informações? Então, Mariana, você tinha me perguntado sobre os feridos, né, para quais hospitais eles estariam sendo levados. Nós apuramos que 10 feridos foram levados para o pronto-socorro de Pirituba e alguns outros feridos para o pronto-socorro de Perus. Eu volto a fazer contato com a repórter Maria Júlia Coutinho, que está a bordo do Globocop, sobrevoando o local do acidente. Maria Júlia, você acompanhou o resgate desses feridos. Aparentemente, eles são feridos sem gravidade, é isso? Isso mesmo, Sandra. Feridos leves, pessoas que sofreram escoriações ou pessoas que ficaram assustadas com o que ocorreu. Passageiros relatam que foi um forte impacto. A gente observa aqui também imagens desse resgate feito pelos bombeiros. 11 viaturas do corpo de bombeiros estão aqui no local. Agora, Sandra, a gente não vê mais bombeiros trazendo pessoas em macas. O que a gente vê é que ainda tem carro de bombeiro aqui na frente, carro da Companhia de Trânsito de São Paulo, também viaturas policiais no local. Esse acidente foi na linha 7 Rubi, da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos. Essa linha faz a ligação entre Jundiaí, cidade do interior, e o bairro da Luz, no centro da cidade de São Paulo. Sandra, são 10 feridos leves que foram encaminhados para hospitais de Pirituba e Peru. Sandra. Então, Maria Júlia, esse acidente aconteceu entre um trem de passageiros e uma locomotiva de carga. Você sabe qual era essa carga ou ainda não? Não, a gente não sabe, porque aqui no momento a gente só vê na imagem, olha aqui, você pode observar a locomotiva, que é essa máquina vermelha e aqui mais atrás, à direita do vídeo, o trem de passageiros que se chocou com essa locomotiva. A informação que a gente tem é que essa linha aqui, a linha 7 Rubi, no sentido Luz, no sentido centro de São Paulo, agora está bloqueada. Sandra. Então, a locomotiva bateu na traseira do trem de passageiros e o trem de passageiros estava lotado? Olha, a gente acredita que sim, porque foi pouco antes das 9 da manhã, um horário ainda que muita gente está saindo para ir para a capital, em direção à capital, para trabalhar. Enfim, esse acidente aconteceu exatamente na estação Vila Clarice, que é perto aqui do Jaraguá, aqui na zona noroeste da cidade de São Paulo. A gente viu várias pessoas, o bombeiro levando várias pessoas por essa passarela aqui, até os carros de resgate. Sandra. Ok, Maria Júlia Coutinho, muito obrigada por suas informações. Obrigada, Maria Júlia Coutinho, muito obrigada por suas informações.